A Prefeitura Municipal de Volta Redonda divulgou na terça-feira, 29 de março, em entrevista coletiva no gabinete do prefeito Antônio Francisco Neto, os números do Lira e as novas ações do combate ao mosquito no município. Essa reunião vem coroar um trabalho que nós começamos em janeiro, quando nós observamos que os indicadores eram extremamente perigosos para a cidade, com índices de 6,3 em alguns bairros e todo esse trabalho de mobilização que foi feito não só olhando a Prefeitura por dentro e todos os órgãos, mas todos aqueles que são agentes da cidade, como a Associação Comercial, os sindicatos, os shoppings, a CSN, os vereadores, enfim, todos entenderam que era uma ação muito mais voltada para um combate do que um espetáculo político. Então, quando isso foi entendido, nós pegamos com unhas e dentes todo esse trabalho e essa reunião de hoje mostra um segundo resultado do Lira, nos indicando que o caminho é esse. A Lira é um instrumento, uma metodologia de trabalho fundamental para a gente medir como é que está a infestação do mosquito Aedes no município. Não fazer o Lira significa a gente ficar sem parâmetro, então a nossa equipe da Vigilância Ambiental é especializada nisso, o Lira tem um cronograma anual determinado pela normativa do Ministério da Saúde, a gente cumpre a risca porque ele nos dá efetivamente o cenário que a gente está vivendo de infestação ou não e dentro dos parâmetros de normalidade, baixo risco, médio risco e alto risco. A partir disso, a gente planeja as nossas ações, a gente tem como atuar de forma estratégica em algum local que a situação está mais complicada, está mais em risco e otimiza a ação da Vigilância Ambiental. Segundo a Coordenadoria de Vigilância Ambiental e a Secretaria de Saúde, das mais de 65 mil residências visitadas, 13.645 foram encontradas fechadas e 1.656 apresentaram focos do mosquito, principalmente nos bairros do Aterrado, Nossa Senhora das Graças, Jardim Paraíba e Vila Americana. Ainda há muito o que percorrer, a gente ainda tem muito para fazer, mas a gente já conseguiu avançar a passos largos. O município de Volta Redonda, pioneiro no combate à dengue, conseguiu integrar todas as secretarias, os diferentes atores da mobilização social, para fazer com que a população entenda que o problema da dengue, a zika e a chikungunya é um problema de todos nós. A União do Poder Público e da Sociedade Civil é a responsável pela queda no índice do Lira, que no mês de março registrou o índice médio de infestação de 1,4% em Volta Redonda, bem próximo ao considerado dentro da normalidade pelo Ministério da Saúde, que é de 1%. Prefeito, mais uma vez, Volta Redonda saindo na frente. E agora, usando aquele ditado popular, a união faz a força. O que nós mostramos hoje aqui, que a união de toda uma cidade conseguiu baixar esses índices que eram preocupantes e que vai nos fazer cada vez mais avançar nesse trabalho conjunto de todos, para que nós possamos chegar no índice que nós queremos, que é no máximo de 1. Parabéns a todos os envolvidos e o nosso muito obrigado em nome do povo de Volta Redonda por esse trabalho muito bem feito, pelo Mendonça, PC, por toda a equipe da saúde e principalmente pelas entidades, pelos clubes de serviço, pelas crianças das escolas municipais. Enfim, foi um trabalho conjunto que, mais uma vez, a união fez a diferença. Eu fiquei surpreso porque vi que a partir da prefeitura, por iniciativa do prefeito, foi montada uma equipe muito integrada que aglutinou forças as mais diversificadas da cidade, acima de qualquer ideologia partidária, de qualquer interesse político, para o combate ao Hedes aegypti, que é o mosquito que propaga a zika, a chikungunya e, sobretudo, a dengue. Este trabalho que foi feito e que hoje foi, de certa maneira, apresentado com resultados muito positivos, faz com que a gente tenha orgulho de morar numa cidade cujas energias, todas elas, se aglutinam para o combate a este mosquito e, sobretudo, para poder ter uma saúde pública mais eficaz. Música